Sejam bem-vindos. Os senhores estão a bordo do City Tour de Maringá. Passageiros a bordo, todos prontos para uma viagem com destino a pontos estratégicos da cidade. Essa é uma das mais de 100 turmas do terceiro ano do ensino fundamental da Rede Pública de Maringá, município do noroeste do Paraná. A proposta desse passeio didático é apresentar os locais que ajudam a contar a história da cidade. Eles visitam esses pontos turísticos conhecendo o passado para fazer uma releitura, uma construção do que eles podem fazer. Isso pode trazer uma diferença para o nosso futuro, para a construção do conhecimento dessas crianças, do engajamento dela com a nossa cidade. E também um convite ao exercício da sustentabilidade. O ponto central é perceber o que é sustentabilidade, é entender qual é a interferência do homem quanto elemento da natureza. A jardineira leva os estudantes a lugares que eles não conheciam, ou que se conheciam, não sabiam o contexto histórico. Como a Catedral Metropolitana, cartão postal da cidade e maior monumento religioso da América Latina, entre outras igrejas, grutas, painel artístico, templo budista, teatros, parques, bosques e praças. E em todos eles, aprendem um pouco sobre a construção de cada lugar. Bom, gente, estamos chegando aqui na Praça do Peladão, aonde se encontra o Monumento ao Desbravador. Ele está nu, representando a simplicidade como os pioneiros chegaram em Maringá. Os olhares curiosos e atentos entregam a empolgação com o passeio. E mesmo com a timidez, não escondem a alegria em poder desbravar a cidade. Ah, muito legal! Adorei passear com meus amigos. Você já tinha conhecido esses pontos da cidade de Anne? Nunca. Eu gostei desse aqui, é por causa do ônibus, é legal, por causa do país de Japão também. Foi muito legal, porque eu nunca tive um passeio e eu gostei muito desse, porque, principalmente esse, eu vi as pinturas e achei muito artístico e eu gostei. Música